Eu sinto que estou enamorado E me vejo aqui sozinho sem você A saudade me encontra inconformado São cinco dias que eu passo sem te ver Não vejo a hora de chegar sábado Pra te rever, estou apaixonado Não vejo a hora de chegar sábado Pra te abraçar e ficar do seu lado Cinco dias que eu passo sem te ver Cinco dias de agonia sem você Eu preciso do seu corpo todo dia Mas meu trabalho me impede de te ver Não vejo a hora de chegar sábado Pra te rever, estou apaixonado Não vejo a hora de chegar sábado Pra te abraçar e ficar do seu lado Eu sinto que estou enamorado E me vejo aqui sozinho sem você A saudade me encontra inconformado São cinco dias que eu passo sem te ver Não vejo a hora de chegar sábado Pra te rever, estou apaixonado Não vejo a hora de chegar sábado Pra te abraçar e ficar do seu lado Cinco dias que eu passo sem te ver Cinco dias de agonia sem você Eu preciso do seu corpo todo dia Mas meu trabalho me impede de te ver Não vejo a hora de chegar sábado Pra te rever, estou apaixonado Não vejo a hora de chegar sábado Pra te abraçar e ficar do seu lado Não vejo a hora de chegar sábado Pra te rever, estou apaixonado Não vejo a hora de chegar sábado Pra te rever, estou apaixonado Não vejo a hora de chegar sábado Pra te rever, estou apaixonado